Quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar É só questão de tempo, depois vou ter o tempo todo pra te amar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Vindo do meu sonho tão sonhada, tão desejada Que com a palavra só me alegra ou me mata É crueldade quando fala que hoje não vai dar Mas não se estresse porque um dia que te perco mais três Ao seu lado vou estar, quando eu te encontrar Tudo vai clarear, tu és minha inspiração, motivação Pra compor meu simples verso e quando falo isso Alimento seu ego e pra ajudar, seu ego é do tamanho da minha esperança Que um dia essa fita vai virar E relaxa, o tempo ruim vai passar É só questão de tempo, depois vou ter o tempo todo pra te amar Você apareceu tão de repente, tipo um tsunami em alto mar Mas chuva no deserto, prédio vindo a desabarrar Quem sabe eu te conto no ponto, com destino a me encontrar Se for pra acontecer, fica suave Porque o que Deus uniu, ninguém há de separar É minha vida, meu céu e meu mar Espera a hora que for pra ver ela passar É maloqueira, guerreira, trabalhadora Desejo que essa mina esteja comigo pela vida toda Me perco pelas curvas do seu corpo Mas a cada segundo, fico um pouco mais louco Também sofro quando não te vejo Então é assim que eu fico com saudade do seu beijo E do começo, e se conhecemos Numa praça, eu andando de skate com a rapa E você com as suas amigas sorrindo sem falar nada Te avistei de longe, foi amor, a primeira vista Cheguei um pouco mais perto e percebi que você era a mina que eu queria De longe trocamos olhares, abraços e beijos E com você consegui realizar o meu desejo E com você realizei o meu desejo Quem sabe quando a gente se encontrar É só questão de tempo, depois vou ter um tempo todo pra te amar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Várias noites em clara te desenhando os pensamentos A milhão imaginava você do jeito que eu queria Quem sabe no futuro a gente se encontra e você se torne a minha Eu indo pro sol e tu voltando da casa da sua amiga Se trombamos no caminho vai saber, ninguém sabe Isso só o tempo pode nos dizer Enquanto isso é só manter a paciência, esperar o dia certo chegar pra poder acontecer Enquanto isso é só manter a paciência, esperar o dia certo chegar pra poder acontecer Quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar É só questão de tempo, depois vou ter o tempo tudo pra te amar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar Quem sabe, quem sabe, quem sabe quando a gente se encontrar